Olá, 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 boa tarde, boa tarde, estamos aqui mais uma vez, olá, 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 boa tarde, olá, 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 aqui, abre aqui, olá, 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 ol Já esqueci. Agora começar a montar aqui, se eu der falta da coisa, a gente pega. Ah, sim. Lembrei. Lembrei. Eu tenho quase certeza que eu tenho. Mas é aquela velha história, né? Quando você realmente quer, você nunca acha. Nunca acha. E não vou achar agora de novo, né? Porque quem disse que eu vou achar? Não vou achar. Não vou achar. Então, não vou achar. Sempre assim. Você quer. Você sabe o que você tem. Mas tu não vai achar. Não acha, meu Deus do céu. Não acha. Deixa eu ver aqui. Pera aí, meninas. Vamos chegando aí. Vamos chegando que eu tô vendo aqui. Que eu devo de ter um fiozinho, uma coisinha aqui. Bom. Dá uma fitinha aqui e a gente vê. Se não foi nesse, tá nessa. Vamos ver. Porque é sempre assim, né? Quando a gente quer, nunca acha aqui. Umas coisinhas. Oi, Lili, Gi. Boa tarde, Camila. Olá, Karen. Olá. Graças por venir. Oi, Silvinha. Tudo bom? Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos chegando. A Lu também já tá por aí. Vamos chegando. Ô, meu amor. Justei. Fala essa minha mãe louca. Que tô. Assustou eu, gente. Tchutchou eu. Fala. Gatinha tava dormindo. Fala. Tchutchou. Ô, mamãe. Oi, Tchutchou. Tudo bom, meu amor? Sejam bem-vindas. Obrigada aí, gente. Bora lá. Muitas coisas hoje. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Né? Bom. Nem sei. Acabei de falar com você no WhatsApp. Você esqueci que já ia começar a aula. Tudo bem, Drica. Deixa acabar a aula e eu vejo o que você falou, tá bom? Oi, Ká. Seja bem-vinda. Oslange, Simone. Sejam bem-vindas aí. Então é o seguinte, galera. Nós vamos hoje, né? Como sempre, todo mês de fevereiro. Tânia, Maria, sejam bem-vindas. Deixa eu virar só o ventilador aqui, gente. Que tá muito no rosto. E aí, isso não vai dar certo muito no rosto, não. Vira pro ladinho aí. Se não, daqui a pouco já viu, né? Já tô no tixim-tixim. Então, meninas. Já há alguns anos eu venho fazendo isso. Oi, Luísa. Seja bem-vinda. Inclusive, ontem eu achei essa revista aqui, né? Que a minha amiga Suzy me trouxe. Que é uma revista muito famosa, né? No tempo. Essa daqui já era ano 4. Quando que foi isso, gente? Que era pra ele. Crazy Turkey, a editora. A Juliana. Gente, quando que era postado isso daqui? É 2000 alguma coisa, né? Coisas da Ingrid Bome. Tinha tutorial. Isso aqui eram umas revistas boas, viu, gente? Tinha bastante informação. Era muito legal. Mas eu não tô achando aqui o... Ó, ainda tinha scrap da Filó, gente. Isso é véi que a onça. Cadê aqui? Não fala. E-mail, contabilidade, pari-pari-pó-pó, edição, colaboradores. Ainda tinha o Rômeo aqui, a Camila, né? Regiane, a Regiane Tahira. Gente, mas não fala aqui o nome, não. A data. Olha que triste. Fala só o número 16, tá? Mas, enfim. Já era o quarto ano, tá? Que era o guia do Scrapbooking e Companhia. Né? Naquela época já custava R$29,90. Mas era uma senhora de uma revista com conteúdo bem legal. Então, Anaísse, Fátima, sejam bem-vindas. Lila, Fernanda, Emanuele. Vamos chegando aí, gente. Thank you so much for our international friends. Gracias, chicas, por venir. Né? Então, meu amor, algumas eu guardei, né? Porque servem realmente de pesquisa, gente. De conteúdo, né? Olha lá. Coisa da Gil aqui, ó. Vanessa Guazella, Unides, né? A Ingrid Bome, olha lá. A Fergô. Tem bastante coisa aqui. A Carla Dauer, né? Tem bastante amigas. A Drigala Nutt, né? A Macau Peixoto. Tem bastante coisa antiga aqui. E algumas coisas eram bem legais. E aqui, eu achei muito interessante, porque como vocês já sabem, já tem, desde que a Rolf Philipsen nos deixou, eu tenho tentado todo ano fazer uma homenagem para não perder esse legado dela, que é muito bacana, tá? Não é que ela tenha 5.777 páginas, mas como pessoa e como artista, ela foi uma influencer naquela época. Ela realmente era muito querida, ajudou muita gente, enfim, né? De repente, pode ser que para outra pessoa não tenha sido dessa forma, mas comigo foi uma das primeiras pessoas a me respeitar, assim, a me tratar de artista de igual para igual. Então, eu tinha um carinho muito grande por ela, tá? Ah, não era a minha melhor amiga, sempre perguntar, não sei a intimidade dela, né? Mas, então, Gi, tudo bem, né? Eu até concordo com você, que junta a mofo e ocupa espaço em alguns momentos, quando você realmente não tem onde guardar. Mas, tem coisas que você não consegue mais achar também na internet, entende? Que aquilo se perde, os arquivos que também não vão se passando, a hora que você joga lá para a pesquisa, também não tem, né? Mas, assim, ó, essa revista está bem conservada. É claro que quando você der esse negócio, juntar de uma tal maneira que não dá, beleza. Mas, eu gosto de ter alguns livros, de ter algumas revistas que tenham conteúdo legal, né? Tem revista que tem, tem reportagem legal, você entendeu? Técnicas legais. Então, eu, algumas eu gosto, alguns livros, eu gosto de ter para você fazer pesquisa e estar trocando essa ideia. Mas, enfim, aí vai de gosto para gosto, né, gente? Mas, eu achei interessante, que pelo fato de eu querer fazer essa homenagem, né, novamente a ela, já são oito anos da partida dela, e ter achado essa revista, né, justamente com o projeto dela na capa, e que foi a partir dele até que eu resolvi fazer o meu projeto de hoje, tá? Ó, se você jogar no Pinterest, tem aqui o Pinterest dela, tá vendo? Ó, você vai achar coisas aqui que ela participou de desafios, coisas que ela já usava de arte, lugares, é legal, né? É, a família não apagou. Da própria Rô mesmo, se você jogar, é, a Rô, por exemplo, Facebook, blog dela, o blog dela era super legal, né? É, mas a família tirou do ar, né? Então, assim, hoje eu já tenho a possibilidade de ficar em memória, que não foi o caso dela. Mas, então, assim, eu acho legal, tá vendo? Ó, que pelo menos aqui, a gente tem algumas coisas que ela participou de desafio, tá vendo? Ó, que ela gostava de casa, e dá pra gente, é, ver aqui, você entendeu? Ó, esse daqui mesmo, ó, tem algumas coisas que ela fez, coisas que ela guardava, tá vendo? É, então, eu acho bacana, né, de outras colegas aqui, que ela também tinha lá, os projetos, não tão todos, no FLIR que tem mais, tá, gente? Se você for no FLIR que dela, você vai ver mais coisas. Mas, o que era muito comum na Rô, naquela época, justamente, ela usava muito nos projetos, esse tipo de furador, tá? Que, ó, não é o mesmo, né, o que eu tenho aqui, ó, até que eu me inspirei aqui. Então, hoje eu não vou fazer um lift, como eu fiz o ano passado. O ano passado, eu realmente fiz um lift da página dela. Hoje, eu vou usar elementos que ela gostava de usar. Então, por exemplo, eu comprei esse furador, porque foi o único que eu achei que já não existia, não achava mais esse aqui igual o dela aqui, e aí eu acabei comprando esse pra, né, suprir. Eu adoro esse furador. Então, a gente vai usar esse elemento, tá? Ó, vocês podem ver aqui que vários projetos ela usa esse elemento. Outra técnica que a gente vai usar aqui, que ela também usava muito, que é essa aqui, ó, da gente cortar o papelzinho e virar, que é bem bacana, tá? Então, a gente vai usar essa daqui também. Mas vocês podem ver que ela usava muito esse furador. Tem outros projetos aqui. Ela gostava muito de cor, né? E outra coisa que ela usava muito, gente, é essa florzinha, ó. Que era, isso aqui a gente acha, né, os rolinhos tem, inclusive, de marcas, enfim, você encontra na internet. Essa aqui era branquinha e eu tingi, tá? Então, ela usava muito, gente. Tem muito projeto dela com essas florzinhas, tá? Ó, de tecido aqui com essa rendinha, né? Ela usou bastante. E aí eu falei, bom, então nós vamos pegar alguns elementos que ela usava e vamos tentar fazer um layout aqui, meio que inspirado nesse daqui, tá? É, não é exatamente igual. Oi, Ana Maria, seja bem-vinda. Inês, Nessa, Pathy. Oi, Claudinha. Oi, Igor, tudo bom, meu amor? Saudadona. Parabéns aí pelo seu desenvolvimento tecnológico aí com o vídeo, meu amor. Você tá saindo muito bem, gatão, voz linda, continua, tá? Tô aqui falando que a gente vai fazer a nossa homenagem pra Rô Philips. Tá vendo, gente? Ela gostava muito dessas florzinhas aqui também. Você vai encontrar muito dessa florzinha aqui, ó, nos projetos dela. Ó, aqui mesmo, a árvore de Natal, ela fazia muito dessas florzinhas, tá? Então, assim, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, porque ela fazia essa parte de recortes, tá vendo? Bem colorido, usava muito tagzinhas, ó, que foi o que eu tentei separar. Então, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai separar umas tags, vamos separar alguns elementos que ela gostava de usar, né? E tem foto aqui com várias meninas, ela usava títulos, assim, bacana. Enfim, é uma pessoa muito querida. Se você quiser conhecer um trabalho, se inspirar, vale a pena. Ó, Rosângela Philipsen tem no Facebook, tem no Flickr, tá? Rosângela Philipsen, Inês, tá? Ó, tá aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, vocês podem ver tanto no Pinterest como no Flirc. No Flirc também tem bastante foto dos projetos dela, tá? E, assim, era uma pessoa realmente muito querida. E aí, então, eu fiz aqui mais ou menos, né? Tentei aí, vamos aqui por dizer, né? Ó, já fiz aqui mais ou menos uma ideia do que eu quero fazer, tá vendo? Vamos fazer mais umas coisinhas aqui. Mas, vou deixar até aqui de lado aqui pra eu lembrar, né? Vamos ver se a gente acrescenta mais alguma coisinha, etc, tal. Então, ó, como eu vou usar essa foto da Sherry, eu quis usar essa coleção a Dream, tá? Porque eu falei, bom, ela também, né, gosta, fazia muita coisa rosinha, etc e tal. E esse fundo aqui tá legal, dá pra eu trabalhar mais um pouco. Então, eu vou usar essa coleção da Estamperia, tá? Aí, eu peguei, ó, um retalho de papel que eu tinha e fiz aqui a borda, fiz alguns recortes, tá vendo? Dessa mesma coleção, ó, que tem as tagzinhas. E aí, eu também peguei elementos da coleção House of Roses, tá? House of Roses. Os chipboards dessa coleção, tá vendo? E vou tentar fazer uma composição aqui e aí a gente vai colocando, ó. Fiz as florzinhas, etc e tal, tá certo? Ó, vou ver que tag que eu vou usar aqui no fim pra ficar mais legal. Bom, mas antes da gente começar, eu preciso falar pra vocês, que vocês já sabem, eu continuo com o tratamento da Sherry, tá, meninas e meninos? Não mudamos por enquanto nada, estamos aí numa nova quimioterapia, ela começou sexta-feira, venosa, porque o linfoma voltou, né? E agora pegou o lado direito, então ela tá andando com dificuldade, ela cai, escorrega, né? Tem algumas limitações, mas não tem dor alguma, que isso que é o mais importante. Faz a fisioterapia três vezes por semana. E estamos aqui, tá enjoada, não quer comer, mas a gente segue aqui nesse trabalho aí de que eu vou conseguir, né, reverter essa situação novamente. E com isso, nós ganhamos material, agradeço muito quem pôde nos ajudar, tem colaborado e nós vamos então começar uma outra rifa hoje. E eu quero mostrar pra vocês quais são os elementos dessa nossa rifa, tá? Que, ó, não é por nada não, mas tá bonita, viu? Aí assim, meninas, eu vou fazer aqui um, pegar aqui um papelzinho, tá? Se alguém quiser, tiver interesse, são cinquenta nomes, eu mando a cartela após a... Assim que acabar a aula, eu já mando a foto da cartela, tá? Ó, vou deixar aqui, que eu vou mostrando as coisas, se vocês se interessarem. Vou começar com os blocos pequenos, gente. Esse bloco, Autentic, essa marca aqui, eu acho que nem tem mais, eu não vi mais nada deles. Olha que bloco pequeno lindo, gente, as cores vintage. Olha só que coisa mais linda. São vinte e quatro folhinhas, esse é aquele que é oito por oito. Esse aqui da Crate Paper, gente, ó, tá até lacrado, Mas olha que bloco com maquininha de escrever, gente. Olha isso, mapa, olha só que coisa mais linda esse bloco, gente. Madeira, olha, que coisa mais fofa, gente. Régua, aquarela, é a coisa mais linda. Também tá lacrado, tá? Esse aqui vem com trinta e seis folhinhas. Aí tem esse daqui, ó, que tá faltando uma folhinha, gente. Mas olha que coisa mais tchutchuca esse bloquinho aqui também, né? Super, super lindo, gente. Olha isso, vintage. Então, assim, tem bastante papel vintage, que pra quem gosta, ele tá show de bola. Aí, meninas, olha isso daqui. Gente, eu, sinceramente, eu gostaria de... Mas eu vou comprar o número dessa rifa pra eu ganhar esse negocinho, porque olha... Oi, Andréia, sejam bem-vindos. Olha que coisa mais linda, gente. É tipo, é da American Girl, tá vendo, ó? É como se fosse um fichário. A hora que você abre, tá vendo, ó? Você pode pôr aqui uma fotinho sua, né? Olha que coisa mais linda, gente. O estojinho com lápis de cor e apontador. Tem extensio, gente, régua. Folhas de adesivinho, gente. Olha isso, que coisa mais tchutchuca. E aí vem as folhinhas, ó. A data, minhas ideias, sketch, notes, que você pode fazer. Tem aqui, ó, pra você já desenhar na folhinha. Inspiration, date. Olha isso, gente. Ó, que coisa mais lindinha. Pra você fazer aqui o seu sketch, as suas ideias, né? Tá linda. E depois tem aqui as divisórias com bolsinho. Olha isso, gente. Tudo na cor. E ainda vem o saquinho pra você montar, de repente, uma pagininha, alguma coisa. Olha que coisa mais tchutchuca. Eu achei isso aqui uma teteia, gente. Muito, muito legal, ó. E aqui ainda vem falando ideazinhas de como você pode usar, né? O estojinho aqui. Achei muito legal. Aí nós temos outro bloco de papel. Esse é 8x8. Olha só que lindo também as cores desses papéis. Também estilo meio vintage. Esse também é da Pink Pesley, gente. Outra coleção que já não temos mais. Aí aqui nós temos, ó, alguns adesivos vintage. Esse aqui é de metal, ó. Tem brilhinho. Tem esse daqui. Tem outro kit, gente. Olha esse kit que legal. Que é da Ami and My Big Ideas. Que também não tem mais, ó. Papéis preto e branco. Tem adesivos. Brilhos, ó. A letra com glitter. Olha só que legal. Aí nós temos aqui, ó. Aquela textura de papel, gente. Que também é bem legal pra você fazer. Quem gosta, né? Às vezes de fazer alguma coisa. Pegar o craft e passar aqui. Vai ficar com cara de papelão corrugado. Olha só. Que legal. Tá vendo? Aí nós temos. Aplique de ursinho. De feltro. É... Plaquinha de embós. De arabesco. Temos mais carimbinhos. Ó. Pequenininhos aqui. Tem de coração. Daquela da Kimi. Ó. Aqui agora é o casalzinho e a bonequinha. Tá? Nós temos pra quem ainda não fez os seus projetos aqui, ó. De Natal. Ou quem tá terminando, ó. Tem título de Natal. Tá? Olha só. Títulos de Natal. Temos aqui, ó. Palavrinha de acrílico da Art.1 com adesivo. Tem die cut da coleção Caligrafia. Temos botõezinhos de madeira. Gente, olha que bonitinho. De bichinhos pra quem gosta e tem criança, né? Pra fazer trabalho. Tem molde de textura também da coleção Caligrafia da Estamperia. Temos mini carimbos. Olha que tá cheio de coisinha aqui, hein, gente? Olha essas duas facas. Tá? Ó. Vem na folha imantada que você pode guardar. Olha aqui, gente. Que legal isso daqui. Pra você fazer planner ou mesmo pra fazer nas divisórias dos álbuns. Olha que legal. Show de bola, né? Tem isso daqui. Olha só. Albinho. Tá? Ó. Vermelho. Mas já tá aqui com as páginas, ó. Pra você só complementar. Olha só. Gente, não tem a embalagem. Mas tá novinha. Tá? Ó. A placa imantada da Toque Cree. Tá? Base de precisão magnética. Gente, só essa base aqui já é... Centro e tralala, não é? É bem carinha. Olha isso, gente. Gente, que eu acho lindo. Magnolia. A revista da Magnolia, gente. Isso aqui é um achado. Tanto como projeto pra você se inspirar, como pra você ter aula de pintura, gente. Olha isso. Olha, gente. Que lindinho. Você tem, então, alguns tutoriais, algumas ideias, ó. Olha só que legal. E mesmo a pintura, né? Pra você, ó, conhecer os artistas. O Alberto, que é muito querido. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Então, uma revista dessa aqui, eu acho que é 50, 40 reais. Só revista também, ó. Olha só. Que legal, né? Então, olha lá. Tem uma revista da Magnolia. Aí, nós temos outros chips, letrinhas, brilhos, ó. Tem de corujinha, tem de rosinha, ó. Tem assim. Tem alfabeto. Tem da Karen Foster, ó. Esses daqui que é de tecido, etiqueta. Essas daqui é de metal, ó. Essa aqui que é de couro. Tem aqui também, meninas, ó. Alfabeto holográfico. Olha isso, que legal. Oi, Lúcia. Tudo bem? Olha só, que legal, gente. Os holográficos. Tem gente que gosta, né? Então, já tá o alfabeto aqui. Olha esse aqui também. Que legal, gente. É da Magu. Papel de scrapbook. Mas, ó. Tem os três pastel, né? No verde, no rosa e no amarelinho. Olha que legal. Ele já vem as molduras, borboleta, balãozinho. Tá vendo, ó? Tem amarelo, rosa e verde, ó. Tem dois amarelos, um verde e um rosa. Super legal, tá vendo, ó? Pra você destacar e colocar no seu projeto. Tem um kit de papel da Hello Kitty, gente, ó. Tem os papéis, os adesivinhos pra você montar as páginas do Hello Kitty. Olha esse bloco, meninas. Que também é muito legal. Pra quem gosta de papel antigo. Também da Casey. De 36 folhas tem só 27. Mas, olha isso, gente. É um papel grosso, super bacana. Pra você usar de background, fazer cartão. Mesmo projetos, ó. Muito legal as cores, básico. Que às vezes a gente quer comprar, já que é um bloco, assim, com duas, né? Duas de cada cor. Então, tá super legal. Aí, aqui nós temos, meninas, vários papéis. Mas, inclusive, ó, a Fê Marini que eu vi entrando aí. Né, Fê? Da nossa época, ó. Maria Flor, gente. Não existe mais a Maria Flor. Olha que lindo esse papel. Alguns? Tem dois. Tá? Olha isso. Tá? São papéis. Tem de tudo aqui, gente. Tem de vários tipos de papel. Importado. Da Toque Cree. Tem mais fino, ó. Tem esses da American Craft Vintage. Tá, ó. Tem uns bem legal. Tem de bebê. Tem de rosinhas. Tem da Prima. E aqui, ó. Pra quem gosta, são 61 folhas, gente. Ó. Tem PIBs. Tem alguns que são repetidos, tá? Ó. Tem da Simple Stores. Tem... Tá vendo? Olha só, gente. Que legal. Da Eco Park. Tem coleção aqui, gente. Super bacana, ó. Da American Crafts. E tem a coleção da M Tangerine também, gente. Olha. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Tem coisa aqui que você nem... Falando pra vocês. Vocês não acham mais. Olha isso. E tem algumas que são repetidas. Então, pra tu montar um projeto... Olha só. Coisa mais linda. Não, gente. Fala sério. Esses papéis aqui, ó. São 61 folhas, tá? E pra fechar, olha que tchucu-tchucu. Gente, eu achei isso aqui uma gracinha. Eu não tenho filhos. Mas pra quem tem filhos ou, né? O quarto da criança, tem um escritório. Olha que legal esse organizer. Hang organizer. Que você pode pôr... Esse aqui é o de corujinha, tá vendo? Mas você pode pôr atrás da sua porta e colocar... Guardar várias coisas, tá? Muito bacana, gente. Ó. Muito bacana mesmo. Tem o de ursinho e esse é o de corujinha, tá? De feltro. Ó. Ele fica, tá vendo? Comprido aqui e você põe o que você quiser pra você guardar. Ah. De repente você não vai usar, mas você pode pôr no quarto do seu filho, dar pro seu sobrinho. Não é não? Pro seu afilhado. Então, assim, ó. Tem papel padedel. Gente, tem bastante papel legal. Né? Alfabeto, adesivos, tá? Tem ferramenta. Essa revista da Magnolia aqui já, né? Bateu. Olha isso, gente. Agora que estamos no Valentine's. Olha. Né? Olha só que coisa mais tchutchuca pra quem gosta. Ó aqui, ó. E ela mostra a pintura com a caneta tombo, ó. Super legal, né? Tá bem, bem bacana isso daqui. Ó. Facas. A ferramenta de precisão, gente. Que isso aqui também é legal. Né? Cada faquinha dessa daqui é 150 reais, meninas. Só as facas. Tá, ó. Aí tem de textura, tem título. Então, assim, quando a pessoa me dá o material, eu procuro, né, diversificar bem aqui pra que fique atrativo. Então, você tem um carimbinho, você tem um aplique, você tem uma textura, você tem um álbum, você tem uma faquinha, você tem... Eu procuro misturar aqui, gente, pra que fique um material legal e atrativo, né? Além dos kits, que nem eu disse, de papel, adesivo e tudo mais. Eu espero que vocês tenham curtido aí o material dessa nova rifa, né? Bom, só esse livrinho aqui, gente, já me apaixonei, né? E esses bloquinhos aqui, pra quem gosta de fazer cartão, ATC, coisinhas pequenas, tá? Show de bola, tá? É 25 reais o nome, tá, gente? São 50 nomes. Se alguém quiser, é só fazer o pix, tá? Me fala o nome que eu acrescento aqui e depois que terminar a live, eu mando a fotinho, beleza? Agradeço aí quem puder nos ajudar, gente, porque agora nós temos que fazer todo o hemograma completo, com função renal, hepática e tudo mais, toda semana, pra ir monitorando, né? É, silo, tem um pouquinho de cada coisa aqui na rifa, eu achei que ficou bem legal. Então, eu agradeço aí quem puder nos ajudar, tá? Deus abençoe. Opa! Beleza então, Fer, vou colocar aqui, ó. Fer Rec, ó, Lu Oliveira, tá? Assim que acabar a live, eu mando a fotinho pra vocês darem uma olhada, tá, meninas? Pode deixar. Ó, agradeço aí de coração quem puder nos ajudar, tá? Muito obrigada mesmo. Opa, Camilinha! Opa! E, ó, já foi três nomes vendidos, tá vendo lá? Desvagarzinho, nós paga aí o tratamento, se Deus quiser, graças a Deus, tá? Bom, meninas, então, peguei aqui, ó, usando a coleção Dream, tá? Opa! A Simone também quer. Opa! Tá aqui, tô anotando, hein? Ai, meus amores... Opa, Oslanji! Obrigada, meninas! Assim que terminar, ó, eu venho mandando, tá? Ó, só pra vocês lembrarem, é 25, tá? Assim que terminar, eu mando pra vocês a fotinho. Tá certo? O Pix é o mesmo, tá, meninas? Quem já tiver e já quiser fazer de repente, depois só escolhe o nome. Então, eu vou usar aqui a coleção Dream, né? Vamos usar aqui, ó, que eu já cortei esse com furador. E lembra que eu falei ali pra vocês, meninas, que ela usa muito aquele detalhe cortadinho? Então, eu quero cortar, ó, com esse papel rosa, tá vendo, ó? Eu vou cortar na mão mesmo, tá, ó? Vou cortar aqui assim, porque eu quero que fique... E eu usei a capa, ó, da própria coleção, tá? Vamos... Ó, vou cortar pra gente tentar reproduzir, né? Claro, não... Ela fazia de uma outra forma, eu vou fazer da minha forma aqui, mas a ideia é que fique mal menos parecido, né? Oi, Lúcida, sejam bem-vindas. Tá, ó? Acho que eu vou fazer dois, né? Vamos fazer dois aqui, ó. Agradeço, aí. Obrigada. Verdade, né, Lúcia? Tem muita coisa linda na rifa, com certeza. Ah, tudo bem, vai. Vamos deixar pela metade. Que importância. Tem muita coisa linda na rifa mesmo, ó. Muita. Ó. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, meninas. Eu acho que eu vou deixar um assim rasgadinho, porque ela também usava coisas rasgadinhas. E esse aqui a gente faz, como eu falei, a técnica que ela costumava, né, ó. Que você vem, dá uns piquezinhos. Eu vou fazer de tamanhos variados, tá? Não vou fazer ele igual, não. Vou fazer tamanhos... E aí a gente faz menorzinho. Tá? Aqui, ó. O que que eu acho que eu vou dar uma... Fazer aqui, meninas? Tururururu, pra ficar melhorzinho pra gente trabalhar. Ó. Tá? Molhei o papelzinho aqui, ó. Tá bom? Aí ele vai ficar mais facinho pra gente fazer isso aqui. E vai ficar mais estragadinho, vai ficar mais... Né? E aí, só de mexer aqui, o papel mesmo já tá dando uma abrida. Lá ela costuma colocar, meninas, a carimbeira, tá? Eu não vou... Não vou passar na carimbeira, não. Vou deixar só assim mesmo, ó. Levantadinho, um mais pra cá, um mais pra lá. Mas ela teve a paciência de passar... Tinha paciência de passar a carimbeira, viu, menina? Eu aqui sou... A professora aqui é peguiçosa. Não vai passar carimbeira, não. Tá? Ainda passava detalhe por detalhe. Mas eu tô muito peguiçosa hoje. Não vou passar, não. Né? Mas, ó. Vamos seguir aqui o... O negócio... A nossa... Aqui, ó. Né, ó. A gente vai fazer aqui uma... Uma gracinha lá. Tá? Tchururururururiri. Tá? Ó. Vou deixar aqui. A gente faz em volumes também, né? Vamos fazer em volume. E aí, gente... Pode pôr aqui, ó. Vou pôr mais pra cá. Tararirari. Eu pensei em usar... Tá vendo? Eu não digo usar todas as tags, né? Mas usar aqui, ó. Esse aqui, ele é de pé assim. Eu vou usar ele deitadinho. Tá vendo? Pra compor aqui uma... Que ela gostava muito de trabalhar essas... Folhas, essas... Os recortes, assim, já... Dos papéis. Tá, ó. E aí, gente. Tem aqui as tags, né? Ó. Que eu acho que estão tão bonitas aqui, ó. A gente poderia fazer uma composição com mais de uma. Ó. Tá? Põe aqui. Pode fazer no tipo uma escadinha, assim, ó. Né? Tipo uma escadinha. Aí, a gente vai colocar aqui. Não, essa daqui é do papel mesmo, tá? Essa daqui não, ó. É um chipboard inteiriço. Não foi aquela que eu fiz, não, meu amor. Essa aqui é um chipboard inteiriço. Tá vendo, ó? Eu vou pôr umas fitinhas ali, ó. Be positive, né? With love. Ah! Tá? Essa daqui eu só trabalhei aqui. Só peguei a cerquinha que já é pronta aqui dessa coleção da estamperia aqui, ó. A gente pode pôr a casinha, né? Põe aqui um passarinho na cerca. Agora, o que eu queria usar mesmo era as florzinhas que ela sempre, né? Sempre utilizou, assim, usou bastante. A gente vai também fazer aqui, ó. With love. Acho que dava pra gente fazer uma rendinha, né, gente? Dar mais uma incrementada aqui, ó. Aí, a gente vem colando, né? Tá vendo, ó? Passarinho, né? Borboleta, pra não dizer que a professora, né? Ignora a natureza, ó. A gente pode depois vir brincando aqui com os recortezinhos, ó. Põe aqui ela aqui, né? Obrigada aí, as meninas que estão também no Facebook. Sejam todas bem-vindas. Ó, tem passarinho que a gente põe aqui. Então, assim, eu não usei os mesmos elementos, como eu disse, né? Mas, a tentar dar uma ideia, né? O furador que ela usava bastante, as folhinhas recortadas, né? Essa técnica aqui da folhinha viradinha. Ela gostava muito de usar as florzinhas em caracol. Oi, Fer. Seja bem-vinda. Usar muito tags, né? Usava esse tipo de recortes. É que aqui agora não vai ter nenhuma... Só que a gente pode fazer ainda, ó. Tem outras florzinhas aqui. A gente pode fazer alguma coisa aqui no fundo. Talvez com rosa, meninas, né? Que é o rosa antigo. A gente pode fazer alguma coisa ali no fundo pra dar uma, né? Uma trabalhada. Mas, era pra manter mais ou menos uma ideia das coisas que ela gostava de trabalhar. Tá certo? Ela usava um pouquinho de spray, ela usava um pouquinho de pasta também. Mas, aqui, a gente, né? Tentei incorporar alguns elementos que eram muito frequentes no estilo dela. Então, bora lá. Vamos começar. Já deu mais ou menos uma ideia. Ó. Vou só tentar baixar aqui assim. Mas, eu quero fazer... Vamos pôr uma fitinha, né, gente? Aqui nessas... Oi, tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Agradeço. Ó. Vamos furar aqui as tagzinhas. Aproveitar esse... Esse buraquinho aqui, ó. E aí, a gente já fura, né? Então, eu não vou nem falar ali, né? Que tem rifa rolando. Começamos com uma rifinha hoje. Bastante coisa bacana aí, ó. Tá? Só que... Como eu disse, né, meninas? Vamos colocar aqui, ó. Eu vou usar o Glamour Paste pra gente fazer um fundinho, né? Nesse tom vintage rosa aqui. Dar uma graça aqui no fundo, né? Agora tem que tentar abrir, né, gente? Né, ó? Que vai ficar um tom... Hoje eu vou usar o pincel amarelo, né? Eu falo que eu não gosto, que eu não uso pincel amarelo quando eu faço os meus projetos de mix media. Mas hoje eu vou usar. Porque hoje eu quero isso aqui, ó. Tá? Ó. Eu quero essa carinha de textura aqui, ó. Ó. Tá vendo? Quando a gente... Né, ó. Raspa... O pincel aqui, tá? Ó. Só pra fazer uma... Ó. Tá bom? Só pra... Sujar um pouco aqui e fazer uma... Uma graça aqui no fundo, tá? E esse rosa é bonito, né, gente? Esse rosa dá um... Dá um chance. É uma cor muito legal. Tá? Ó. E ele seca rapidinho. O melhor ainda é do... Desse produto é isso. Que ele seca rapidamente. Então, ó. Enquanto ele seca ali, vamos ver aqui uma fitinha. Eu devo ter, gente. Uma fitinha, um fio encerado, alguma coisinha pra gente... Tem... Tem sim, ó. Tem até com frescurinha, gente. Só que aí eu acho que esse rosa aqui vai ficar muito... Muito, 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 né, ó. A gente pode usar esse daqui, meninas. Podemos usar esse daí. Aqui, ó. De repente. Não mais que de repente. Deixa ali pra gente ver. Nossa, olha. Tem até... Achei aqui uma florzinha dessa coisa que ela também gostava de usar, hein, gente. Vamos ver. Mas era para termos... Uma fitinha. Mas também, ó. Podemos usar aqui o... O fio encerado. Vamos ver aqui o que vai ficar melhor. Oi, Ana. Oi, Aninha. Tudo bem? Cláudia. Oi, Lincoln. Sejam bem-vindos aí. Ó, gente. Acho que eu até tenho aqui as cordinhas já cortadas aqui. A gente já usa na cordinha mesmo, né? Que eu acho que dá um... Eu gosto de usar o sisal também. Acho que fica legal. Vamos lá. Né? A gente dá uma... Fica rústico e vai ficar bacana. Tá? Então, assim. A ideia hoje é meramente... Pra não esquecermos realmente dessa... Dessa grande diva aí que nós tínhamos. Né? Muito, muito querida. Se foi jovem. E que tem aí um trabalho muito bonito. Oi, Bia. Oi, Helena. Su. Sejam bem-vindos. Né? Ó. Ela gostava muito de fitinha também. Tinha bastante... Ó. Né? A gente pode fazer... Né? Tch, 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 tch. Põe aqui a colinha de silicone. Tá? 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 Vocês sabem que eu gosto de colinha. Oi, Silvana. Tudo bem? Obrigada. Tá? Aí a gente vem... Trabalha mais. Né? Ó. Põe aqui, ó. Cafotinho. Tcharariri. Certo? Tá? Ó. E aí o legal é que vai escorregando e a gente consegue ir montando. Tch, 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 tch. Mas, mesmo não sendo exatamente igual, esse furador, ele é bem bacana, viu, gente? Eu gosto muito. Ó. Passando só um fiozinho da cola, tá vendo, ó? Pra ficar realmente solto, tá? Quero soltinho. Ó. E a florzinha no pezinho dela. Com esse tulezinho. Oi, Suzy. Tudo bom, amiga? Carla, André, Andréa, Helena, sejam bem-vindas aí. A gente agradece. A gente agradece. Tá, ó? Aí a gente vem aqui com a outra, com mais pra cima, hein, gente? Não esqueci. Ó, nada como você ter um silicone na sua mão, que aí, ó, só dá uma levantadinha, uma levantadinha, uma levantadinha, uma levantadinha em todo mundo. Ó, uma levantadinha, uma levantadinha, uma levantadinha. Adoro, 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 meu silicone, gente. Adoro. Aí você faz uma frescurinha aqui, ó, lá. Sim, por isso mesmo, ó. Essas cores aqui, fica aí bem no estilinho da Cherie. Foi tudo meio que pensado mesmo, viu, Ana? Falei, combina com ela, né? Aí a gente vai fazendo aqui uma montagem aqui, ó. Né? Combina com a minha bebezinha. Aqui eu já troquei, acho que eu vou acabar fazendo assim, ó. Que aí esconde ali o que eu deixei. Né, ó? Ó, esconde o pezinho da importância, né? Isso, assim. Aí a gente põe essa desse lado. No problem. Mas sabe que eu gostei... Ah, vou deixar só essa daqui mesmo. Sim, sim, sim. Ultimamente, nós estamos numa vibe de cerca aqui. Tá demais, né, meninas? Eu sei, eu sei, mas é que fica legal, entendeu? Dá uma pegada. Né? A cerquinha dá um estilo, dá um chance. Ó. Né? Bipósile. Tem uma joaninha. Aí, aqui, ó. With love. Né? Um amor para o meu bebê. Agradeço aí a todo mundo que tá chegando no Facebook também, meninas. Obrigada. Instagram, Facebook. Obrigada aí, viu? Tá vendo? Uma coisa simples, né? Rápida. Que causa um impacto legal, né? Pra você fazer uma página, sem muita complicação. Aqui, ó. Né? Ó. Ó. Ó, meu Deus, meu bebêzinho. E alguns, como eu disse, alguns elementos que ela gostava de trabalhar, né? Essa daqui a gente vai ser um brilhinho. Um brilhinho. Aqui, ó. Na dela aqui também tinha... Ui! Brilhos, gente. Ela põe brilhinhos aqui também, ó. Nas florzinhas aqui também é de rendinha. Tá vendo? Ela põe bastante brilhinho. Então, bora lá. Eu até tinha separado aqui, ó. Pra fazer mais alguma... Algum encaixe aqui, mas... Acho que não. Não. Tinha separado ali uns bregadetezinhos, mas acho que não. Põe aqui por baixo. Ó. Um brilho. Ai, tem a rosinha branca, ó. Pode pôr o brilho aqui na florzinha. Né, ó. Bolulinho. Aqui, ó. Ela branquinha. Aqui. Deixa eu ver. Pronto. Pra fazer a voltinha toda aqui. Então, eu usei da coleção, é... House of Roses, tá? Ai, gente. Eu tinha achado esse daqui. Que eu pensei de usar o doura... Ai, shh. Sai de tentação. Olha, gente. Se coloca ainda um douradinho aqui embaixo, fica too much. Eu não acho. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou colocar, gente, um pedacinho, né? Pra dar mais um gramur. Vamos. Vamos. Dar mais um gramurzinho aqui no negócio. Vamos. Ai, eu fico tentada, gente. Tentada. Fico tentadinha. Tentadinha. Mas a gente usava nesse período aqui muita coisa escalopada com escalopezinha. Nossa Senhora. Tudo tinha que ter escalope. Tudo era as coisinhas com escalope. Baila-me, Deus. Tudo era com coisinha de escalope. Usamos muito, muito mesmo. Ah, lá. Deu uma levantadinha, né, gente? Dá um... Mais um charminho. Olha lá. Um brilho. Um brilho. Mas... Acho que ficou meio tortinho, né? Mais pra cima, mais pra baixo. Mais pra baixo, mas... Né? Olha. Ah, deu uma levantada, né, gente? Dá mais uma... Uma coisinha aqui. Eu gosto. Né? Gosto muito. Coisinhas, brilhinhas, é comigo mesmo, né, meninas? Vocês sabem disso. Adoro. Adoro, adoro, adoro. Né? Fica uma teteia. Uma teteia. Ó, e olha lá. Gostei. Então, assim, como eu disse, não são todos os elementos. Eu não fiz um lift dessa vez. Mas eu tentei usar... Gente, se ficou meio torto por causa do meu óculos aqui de... Que eu tava trabalhando e não fui. Fui colando e não fui nem prestando atenção, né? Se estavam realmente... Mas a ideia era essa, né? Usar elementos que ela usava muito. Curtia muito, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Aqui o recorte já é escalope, gente, ó. Tá vendo? Usava-se muito. Muita coisa com escalope. E, ó, a florzinha caracol, né? A... Esse furador aqui, né? Tradicional. Essa rendinha. Os recortes. Eu acho que aqui só tinha uma página dela. Eu acho. Tá vendo, ó? Usava muito, gente. Isso daqui da Maísa. Na página da Maísa também. Da Raíssa. Nossa, gente. Aqui só tem... Olha lá, ó. Outra aqui colorida, ó. Cacacau. Tá vendo? Usava muito essa rosinha, gente. Muito, muito, muito. Todo mundo... Se não tivesse uma roseta dessa daí, você não era famosa, entendeu? A gente tinha que ter a roseta no projeto. Tá vendo aqui? Ó, do Beto. Ó, que linda. Do Beto, gente. De circo. Lindíssima essa página. Mas tinha bastante coisa aqui, né? E como vocês viram ali na página dela, né? Ela usava mesmo muitas coisas. Então, aqui foi mais mesmo uma homenagem pra gente passar aí... Não deixar passar em branco, né? Essa lembrança aí dessa grande artista que pra mim foi uma amiga querida, né? Que deixou um legado muito bacana, tá? Agradeço aí a todas. Espero que vocês curtam, tá, gente? Vejam aí o Facebook dela... Facebook não, perdão. O Pinterest dela. Que vocês vejam o Flirc dela, que tem as fotos de alguns dos projetos dela. Eu espero, né? Que quem ver o... Voltar o vídeo e ver desde o começo, se interesse também pela nossa rifa. Eu agradeço de coração, gente. Deus abençoe. Quem puder continuar nos ajudando aqui no tratamento da minha... Da minha princesa, tá? É... R$25,00 só o valor do nome, tá bom? Meninas, eu já vou mandar a foto da cartelinha aqui pra vocês escolherem. Eu agradeço de coração por vocês estarem me ajudando. Agradeço a todos que participaram aí, né? Da nossa live hoje. Rapidinha mesmo, uma horinha, né? Foi bem tranquilo. E espero que vocês compartilhem aí. Se alguém fizer algum projetinho, pode me marcar, né? Põe o nome da Lu também, da Ro. Não tem nada demais, né? Fazer o hashtag Rosângela Phillips, eu acho bacana, né? Obrigada, Lu. A ideia era essa, tá? Fazer uma homenagem e fazer algo simples, tranquilo. Que você possa fazer aí, tá vendo? Nem muitos elementos, né? Pouca coisa a gente usou aqui. Mas uma página bonita que você possa dar de presente aí. Se você quisesse, vamos assim dizer, presentear, né? Uma criança, casamento, enfim. Né? Um batizado. Você poderia usar, ó, esses tons aqui. Só trocar a foto, ficaria muito bonita. Né? With love, olha lá. Se poderia ser casamento. Enfim. Mas a ideia é essa. Fazer algo simples, descomplicado, né? E que você faça rapidamente aí. Que fique com um aspecto bacana, tá vendo? Porque nada a nada a gente usou papel. Usamos couro sintético. Usamos flor de tecido. Renda. Né? Usamos aqui uma pastinha de textura. Que eu não sei se vocês conseguem ver, assim, como que fica a texturinha dessa pasta aqui. Né? Então, olha só que bacana com alguns elementos. Oi, T. Jura? Vou colocar aqui, então. T franco. Tá, meu amor? Então, eu vou fazer assim. Eu venho mandando a foto pra vocês escolherem aqui. Da cartelinha. Tá certo? E é isso, meus amores. Agradeço de coração. Deus abençoe. Cuidem-se. Né? Agradeço aí as novas alunas que estão começando nos meus clubes aí. No de Mixed Media e de Junk Journal. Temos aí o nosso trabalho também nos clubes. Se alguém tiver interesse, pode me procurar. Tá? Com as aulas tanto do Mixed Media, quanto da Tia Lu. Quanto do nosso projeto de Junk Journal também. Tá? Eu ficaria muito feliz aí em ter vocês conosco, nos nossos projetos. Tá certo? Tem live minha dessa semana? Tem duas. Falta de uma, tem duas lá nas mídias sociais da Estamperia. Tá certo? Com projetos diferentes. Tem aí os links também na minha página. Quem quiser informação sobre os meus trabalhos, sobre as aulas, é só me chamar. Tá certo? Agradeço de coração, gente. Muito, muito obrigada. Eu dou um excelente final de semana pra vocês. Tá? Quer dizer, uma semana abençoada. Um finalzinho de semana, né? Abençoado. Uma semana abençoada. Tá certo? Que venha aí com tranquilidade. Sem chuvas, né, gente? Sem exageros. E que a gente tenha aí uma semana em paz e abençoada. Muito obrigada mesmo. E a gente se vê. Semana que vem não temos live, mas logo, logo a gente já volta. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada. Um beijo no coração, gente. Um beijo no coração, gente. Um beijo no coração, gente. Um beijo no coração, gente.